Boa noite, é bom dia, né, que vocês vão ver, mas eu tô gravando à noite essa aula, como nós havíamos combinado, eu montei uma aula sobre arte de argumentar, chamei dessa maneira e tá, entre aspas, exatamente porque eu tô usando aí o nome do livro do professor Antônio Soares Abreu, no qual também me baseei pra montar essa aula, tá? Não usei apenas o texto do professor Tom, né, mas também o tratado de retórica e a arte retórica de Aristóteles. É um pouco pra gente pensar, a partir da retórica, o quanto que a gente argumenta o tempo todo sem perceber as técnicas que a gente usa. Muita gente tem muito medo da argumentação, especialmente no texto dissertativo, numa redação, né, que tenha esse nome, né, dissertativo, argumentativo, parece uma coisa de outro mundo. E a gente vê o tempo todo textos argumentativos no nosso cotidiano. E aí, pra começar, eu trouxe uma tirinha do Armandinho, em que ele coloca, até dá pra defender uma causa ruim com bons argumentos, mas não defenda uma boa causa com argumentos ruins. E o pai dele pergunta, por quê? Por que não, né? Esse argumento da contradição que aparece aí, né, porque exatamente ele não tem a argumentação, porque não é resposta, como a gente fala, pras crianças, ou até quando a gente é criança, pra um adulto, com relação à argumentação. Posso ir em tal lugar? Não. Por quê? Por que não, né? O por que não, como se fosse porque eu não quero, porque não tem porquê, não tem justificativa, né? Nesse caso, como a temática da tirinha é a argumentação, né, fica contraditório, porque ele teria que defender, com argumentos bons, o porquê dessa explanação que ele coloca. Bom, é importante a gente pensar um pouco na história da retórica da oratória, né? Do ponto de vista da filosofia da linguagem, que é a nossa disciplina, a nova, a retórica aristopélica, ou marcada por Aristóteles, mas não só desenvolvida por ele, por Platão, por Sócrates também, ela aparece em resposta aos pré-socráticos, né, que desenvolvem o sofismo, que é a arte de argumentar pela argumentação, ponto. E a retórica vai pensar a argumentação como busca de uma verdade, e essa verdade que não é única, absoluta, mas, na verdade, é de um dado grupo social, né? Então, a retórica coloca em embate, no jogo discursivo, dois pontos de vista, no mínimo, né, às vezes de acordo, às vezes conflitantes, que aparecem na ágora, né, na praça pública, em que as pessoas podem colocar as suas opiniões para serem, para pensar a organização social. Depois de um tempo, aparece a nova retórica, que vai pensar quais os tipos de argumentos, né, os argumentos racionais e os argumentos emocionais, que levam em consideração o convencimento e a persuasão, que são coisas diferentes, né, a conceituação de argumento, ela se pauta no gerenciamento, tanto da informação, quanto de relações, né, então, veja, não basta para eu persuadir alguém, eu partir única e exclusivamente dos argumentos lógicos, quase lógicos, ou baseados na estrutura de real, como a gente vai ver. Eu também tenho que pensar os lugares de valor, né, por quê? Porque eu posso até entender a lógica do outro, eu posso compreender o seu ponto de vista, eu posso até dizer, nunca tinha pensado desse ponto de vista, mas isso não me faz mudar de opinião. E é exatamente aí que entra a noção de convencimento e de persuasão. Convencer significa pensar racionalmente, acionar o QI, né, o coeficiente de inteligência, para se pensar com a cabeça, com o raciocínio, né, aquilo que é plausível ou não, científico ou não, né, enquanto que a persuasão, ela ataca o coeficiente emocional, o QI. E é exatamente aí que a gente tem o salto, o pulo do gato do convencimento entre aquilo que eu compreendo e aquilo que eu vou agir no mundo de acordo com as minhas convicções. É a mudança de convenção, ou seja, a persuasão que vai fazer com que alguém, por exemplo, mude de opinião numa eleição ou compre um produto, né, mesmo racionalmente tendo alguns elementos contrários, por exemplo, está muito caro, né, mas é um investimento. Então, como que a gente vai pensando esses gerenciamentos? Bom, é importante a gente pensar que a argumentação, ela tem condições. Ela não acontece do nada, ela não paira no ar de uma maneira abstrata, né, existem as condições sociais de argumentação. Primeiro, eu tenho uma tese ou uma afirmação que eu quero defender, né, Então, por exemplo, se eu for um vendedor, a minha tese é defender para o consumidor que aquele dado produto que pode ser encontrado em qualquer loja deve ser comprado comigo. Que na minha loja e especificamente na minha venda, eu tenho alguma vantagem ou algum alvo de diferencial que não só convença, como persuada, faça com que a pessoa, de fato, compre. Se eu for um advogado, eu vou defender ou acusar uma determinada causa e eu tenho que convencer e persuadir o juiz acerca da ideia que eu estou defendendo, né, a tese, a defesa não da pessoa ou da causa, mas a defesa de uma ideia, né. Essa tese, essa afirmação que eu defendo, ela parte de uma hipótese. No caso do advogado que a gente estava falando agora, né, a hipótese, por exemplo, da inocência, a presunção de inocência, ou da culpabilidade, né, o dolo ou não, né, assim como eu posso pensar a hipótese, por exemplo, numa dissertação escolar. Não importa qual seja o contexto. Para eu defender essa tese a partir de uma hipótese, eu tenho que ter claro na minha cabeça para quem eu estou falando, o meu auditório, que pode ser um auditório universal, geral, aberto para todos, né, ou um auditório particular, singular, específico, né. Então, aqui no caso, eu estou falando para um auditório particular. Curso de Letras, alunos de graduação da disciplina Filosofia da Linguagem, em que, dentre os nossos tópicos de conteúdo programático, um deles é retórica e argumentação. Se fosse para um público amplo, né, vamos supor que eu vá fazer uma conferência e vou pensar nesse tópico para um público que seja heterogêneo. Tem vendedor, tem advogado, como eu estou dando exemplo, tem aluno do curso de Letras, tem aluno do ensino fundamental e médio, tem professores, tem comediantes, enfim, né. Eu vou pensar um outro jeito de defender a minha tese e dispor aquele assunto, aquela temática que eu estou tratando. No caso, a questão da retórica e da argumentação. E por que isso é importante? Porque, a depender do auditório, eu faço a adequação de uma determinada linguagem. O registro de linguagem é importante. Então, se eu estou falando para um público amplo e universal, que pode ter de tudo, gente que tem escolaridade ou não, de uma determinada área ou não, eu não vou utilizar um jargão, né, aquele registro mais técnico, porque eu quero alcançar a todos. Enquanto que, se eu estiver falando para um público específico, um auditório particular, eu posso e até devo utilizar o jargão da área. Se eu estivesse falando especificamente para advogados, eu utilizaria termos jurídicos e normativos da área. Como eu estou falando nas letras, eu vou utilizar o jargão da linguística, ok? E eu tenho que pensar que essa argumentação, ela tem que ser ética. E aí entra uma questão importante, uma condição importante. Não basta, não é simplesmente o convencimento e a persuasão de qualquer jeito. Vale tudo. Não é um vale tudo, né? Eu tenho que criar no meu auditório uma condição de credibilidade. O orador se porta diante do auditório com determinada credibilidade ou não. As pessoas vão me ouvir, ou pelo menos prestar atenção no que eu estou dizendo ou não, a partir também da imagem que tem de mim. Da imagem que eu também passo para o outro. E essa imagem não pode ser uma falácia. O que é uma falácia? Uma falsa imagem. Uma mentira. Porque senão eu vou partir do ponto de vista da manipulação no sentido do senso comum, que é a manipulação dos dados, é o jogar sujo. Não. A argumentação, do ponto de vista da filosofia, ela leva em consideração, nas suas condições, o termo ético, a ética, os valores. Então, por exemplo, se eu sou um vendedor e eu quero que alguém compre comigo um determinado produto, não vale eu mentir sobre isso, eu prometer mundos e fundos que eu não vou cumprir. Bom, é importante pensar agora, eu falei assim, senão é um jogo sujo da manipulação do senso comum. Mas aqui eu estou trazendo um quadro que vem da semiótica, é um quadro que a Diana Barros tem no livro dela chamado Teoria semiótica do texto, em que a gente pensa lá na semiótica, no nível narrativo, e aí a gente vai pensar na construção do percurso gerativo de sentido, no nível narrativo, um dos seus elementos é a manipulação. Eu não vou falar desse ponto de vista, mas eu trouxe de lá, pedi ajuda para essa teoria, para a gente pensar a manipulação como argumentação. A manipulação de uma maneira retórica. Existem várias formas da gente persuadir o outro, e essa manipulação é muito usada especificamente para persuasão. a gente tem a sedução e a tentação, que são as duas primeiras aqui, como manipulações positivas. Por que positivas? Porque elas acionam o querer do sujeito. Eu faço com que o outro queira, enquanto que a provocação e a intimidação são manipulações negativas. E por que negativas? Porque eu instauro no outro uma obrigatoriedade, um dever, um ter que. Então, vou dar um exemplo. Na sedução, eu posso, vamos pensar na relação amorosa, para a gente ir vendo o quanto que a argumentação e a retórica estão presentes no nosso dia a dia, tá? Então, numa relação amorosa, eu estou afim de alguém. Não vai adiantar nada se eu chegar para essa pessoa e falar assim, oh, você está afim de mim? Quer ficar comigo? Ou eu sair beijando à força, né? Porque isso é abusivo, porque isso é tóxico, não é assim. Como é que eu seduzo esse sujeito? Incutindo nele, nesse sujeito, um querer que nem é dele, que é meu. Eu quero ficar com ele, mas eu incuto nele uma vontade que parece que nem é minha, parece que é dele, né? Então, o exemplo que eu sempre dou é na paquera, por exemplo, e vocês fazem muito isso, né? stalkeia o Facebook, o Twitter, o Instagram, enfim, e há para saber qual é, se está com alguém, se não está com alguém, quais os gostos, que tipos de filme, que tipos de música, o que gosta, onde vai? E aí, eu, sem combinar, apareço no mesmo lugar, falo um oi, junto de uma roda que de repente tem um amigo, uma pessoa que eu conheço, eu vou lá, eu cumprimento essa pessoa que eu conheço, e aí essa pessoa me apresenta para a pessoa que eu estou afim, a partir daí, eu já posso falar o oi, eu já posso trocar figurinhas, eu posso entrar na conversa, trazer coisas que eu sei que interessam ao outro como assunto, isso tudo é sedução, com isso ele vai começando a prestar atenção em mim, quem é essa pessoa mesmo? Nossa, ela tem um papo legal, ela gosta de coisas que eu também gosto, e assim por diante, é instaurar um querer no outro, um querer que faz com que ele haja, um querer fazer, um querer, nesse caso, ficar comigo, no exemplo que eu estou dando, impotente, certo? A tentação é muito parecida com a sedução, com a diferença de que ela é um pouco mais direta, e ela mostra uma premiação no final, não é um querer fazer apenas, é um querer ter, então, eu entro, por exemplo, num curso de línguas, porque eu quero aprender aquela língua, não pela língua em si, mas porque ela pode ser, por exemplo, o passaporte para eu ir viajar para determinado país, ou para eu conhecer pessoas que falam aquela língua, e me comunicar, ou para arrumar um dado emprego, então, o emprego, a viagem, a comunicação, a amizade, são o ter, são o prêmio, são a maçã, diríamos assim, da tentação, do fruto proibido, né? A provocação e a intimidação, como eu havia dito, como manipulações negativas, elas vão pensar o dever, a provocação, ela vai partir da dúvida, da honra, então, por exemplo, a duvido que você faça tal coisa, duvido que você chegue em tal lugar e fale não sei o que para a pessoa tal, ou duvido que você consiga ler tal livro, ou eu duvido que você, né? Essa dúvida, que aí, por questão de honra, você vai lá e faz, né? Você nem quer, não é uma questão de querer, é quase que uma obrigação. Na nossa sociedade patriarcal, extremamente justiça, isso acontece muito, por exemplo, com os homens. Duvido que você chegue naquela mulher. Vamos apostar quem é que consegue ficar com ela primeiro? Tudo provocação, né? E a íntima, é o dever, aí eu me sinto na obrigação de, eu tenho que cumprir, eu tenho que ganhar a competição, tudo isso faz parte da provocação, né? E a intimidação, muitas das vezes, é marcada, por exemplo, pela ameaça, né? Eu sempre falo que a intimidação é o típico discurso de mãe, né? É, eu que te carreguei nove meses na barriga, eu que cuidei de você, eu que te dei a vida, e você nem cuida de mim, você não tá nem aí pra mim, você, você me troca por qualquer um, você não tem família, você não tem valores, ela te enche tanto, ela faz tanta chantagem emocional, que você fala, ai, tá bom, eu vou lá e vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou porque eu tenho que fazer, olha o dever aí, né? É um dever, é um ter que, é uma obrigatoriedade, né? é interessante, porque a gente pode pensar também a intimidação como discurso da escola, né? Você tem que ir à aula e você tem que fazer o trabalho ou a prova, senão você reprova, né? então você tem aí essa obrigatoriedade, não necessariamente o prazer, e eu tô colocando aqui o discurso da escola, porque eu acho que a gente tem que mudar esse discurso, não tem que ser um discurso, a avaliação, por exemplo, ela não tem que ser punitiva, né? ela tem que ser parte do processo de educação, e as pessoas têm que ir para a escola porque querem, porque se sentem bem, porque gostam, né? E elas têm que ler porque elas gostam de ler, e não porque, ai, a professora pediu, ai, que saco, vou ter que fazer isso, porque aí entra na obrigatoriedade, tá? Bom, tendo em vista essas condições, a gente entra nas técnicas argumentativas, a gente vai pensar as técnicas argumentativas de convencimento e de persuasão, as de convencimento se dividem em argumentos quase lógicos e argumentos da estrutura de real, baseados na estrutura de real, os argumentos quase lógicos são esses que estão aí no PowerPoint, compatibilidade e incompatibilidade, regra de justiça, retorção, ridículo e definição, a definição se subdividindo em, ou pode ser uma definição lógica, uma definição expressiva, uma definição normativa ou uma definição etimológica. Eu não vou dar mais pra frente exemplos específicos da definição, porque ela é mais fácil da gente entender, né? A definição expressiva é aquela que não leva em consideração um elemento de fato baseado no real ou em alguma regra, né? Mas no meu ponto de vista. E acima de tudo, o meu ponto de vista. Eu acredito que, né? Ai, mas eu tô te mostrando esse dado, essa estatística, essa cientificidade. Não importa, eu não acredito, pra mim não é nada. Definição expressiva. Defina a terra plana, né? É uma definição expressiva que coloca que há, inclusive, grupos que tentam argumentar, né? Com alguns elementos, muitos são expressivos, né? Alguns são ridículos, outros são retorcidos, pra ir contra a cientificidade de que a terra é redonda. A definição lógica se baseia numa regra lógica, né? De generalização, especificação, logo, né? Então, quando a gente vai ter essa ideia, que nem sempre ela é bem-sucedida, né? Nem sempre o jogo lógico, ele de fato chega na sua síntese lá no final, a proposição inicial nem sempre se comprova. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com ele. A definição normativa é a definição legal, é a definição gramatical, é a definição que vai partir, então, das leis, das normas, sejam elas da língua, sejam elas do direito, sejam elas de determinado código, né? E a definição etimológica é a definição do dicionário, né? Então, quando a gente vai pensar essa definição a partir do radical da palavra e a gente vai entender etimologicamente que é aquilo. Por exemplo, a ciência usa muito a partir, inclusive, de nomes em latim, né? Pegando a etimologia do termo, ok? Mas vamos, então, ver os outros os outros argumentos baseados na... os outros argumentos quase lógicos, né? Quando a gente pensa compatibilidade e incompatibilidade, a gente leva em consideração que pode aparecer a contradição. O que é compatível, o que está ok, e aquilo que é incompatível. O exemplo que eu trouxe aí dessa tira, acho que elucida bem essa questão. Toda certeza é relativa. E aí o aluno pergunta para o professor, tem certeza, professor? E ele responde, absoluta. É uma contradição, né? Primeiro porque a primeira sentença, toda certeza é relativa, é um enunciado absoluto. Se eu parto da premissa de que toda é... o toda, a generalista, ele absolutiza também a flexibilização. E aí, quando aparece, né, o aluno com a dúvida, a resposta absoluta, encaixa alta aí, né, também vai considerar essa... é incompatível com a premissa primeira, né? É incompatível com a ideia da relativização, de que o discurso é relativo, de que a verdade é relativa, né? Toda essa ideia, a ideia que está contida no elemento todo, vai ser, vai trazer a incompatibilidade, porque a generalização leva ao absolutismo. Outro elemento quase lógico, o... Ah, o elemento quase lógico, ele não se baseia apenas na lógica, mas também nos elementos da prática sociocultural. Lembrem que eu já disse na última aula, inclusive, que a língua e a linguagem são sociais e históricas, né? Então, quando a gente pensa nessa tira, né, que está aí, Joana, estou mentindo para você, uma joaninha conversando com a outra, Joana, estou mentindo para você, a outra responde, mas se você está mentindo, está me dizendo a verdade. Quando eu digo para o outro que estou mentindo, eu acabei de deixar de mentir, porque eu estou falando para ele que estou mentindo. E se você está dizendo a verdade, agora, dizendo para mim que está mentindo, você está mentindo. Que ardiloso, né? Então, é essa ideia que leva em consideração, é verdade ou é mentira? Não sei muito bem, é compatível ou não é? É ambíguo, né? Então, isso também tem, leva em consideração os dois lados da moeda, né? E o último exemplo de um que mostra a contradição é de uma outra tira em que um suposto narrador diz o país que mais brada contra a corrupção e aí tem um personagem, né? No padrinho que diz eu sou contra tudo que está aí. Com a camiseta do Brasil, né? Com essa cara aí, vociferando, essa boca aberta virada para baixo, essas fumacinhas saindo da cabeça, com essa braveza dos cunhos cerrados, né? Essas exclamações que vão aí levando em consideração esse tom de braveza no segundo quadro. Também é, então, o país que mais brada contra a corrupção também é o que mais apoia corruptos. E aí, esse mesmo sujeito que antes estava tão bravo, bravando, né? E bravando contra a corrupção, aparece agora bastante submisso no chão, lambendo botas, e a gente usa sempre essa expressão no cotidiano, né? É um lambibotas de militar, é exatamente isso, denotativamente, que é colocado na tirinha, né? Então, esse sujeito está lambendo as botas de um militar. Veja que no símbolo da bota, né? tem uma, é militar, porque eu posso pensar pelo uniforme, pela calça camuflada, que está aí, pelo tom do verde militar, e aí é interessante porque tem um símbolo que é o símbolo do nazismo, né? E aí o sujeito da tirinha diz, e daí que ele fez lavagem de dinheiro e contratou funcionários fantasma? Ele sim me representa. Então, a contradição entre alguém que fala mal da corrupção para, de certa forma, justificar um ato de revolta e a submissão a outro sujeito que age da mesma maneira, mas que eu busco fundamentos quase lógicos, contraditórios de representatividade. Então, isso é bastante interessante porque a gente, por exemplo, a partir das eleições de 2018 no Brasil, tem visto muita gente fazendo assim, né? É a incompatibilidade. Outro argumento é o da regra de justiça. A regra de justiça, ela leva em consideração aquilo que a gente chama de isonomia. O que é a isonomia, Lu? É o tratamento igual para situações semelhantes. Então, por exemplo, eu tenho, eu sempre digo isso para os alunos, para vocês, eu sempre digo assim, eu vou aceitar até tal dia, tal hora. Depois disso, não aceito mais por uma questão de isonomia. Eu sempre falo por uma questão de justiça, não é justo que alguém tenha mais tempo do que o outro. Ou eu vou aceitar quando vocês enviarem para o Fábio as atividades no drive da sala, agora, nesse momento de pandemia, de aula remota, e não no meu e-mail ou nas minhas redes sociais por uma questão de organização. Eu estou tentando dar um tratamento isonômico, né? É o tratamento igual para situações semelhantes, né? A data, o prazo, isso tudo nasce da tentativa de isonomia. Nem sempre essa isonomia é de fato justa, ok? Mas é uma tentativa de se pensar situações semelhantes da mesma maneira. Tratamento igual, aspas, para todos. Aspas, porque veja aí que eu coloquei uma charge em que aparece a leitura, né, da Constituição e na charge, na leitura, todo brasileiro tem direito à moradia. E esses são moradores de rua. os personagens que aí se encontram. E aí a mulher diz, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, etc, né? Redicências. Então, veja, não há isonomia quando você coloca de uma maneira inclusive absolutista, olha em todo aí de novo, generalizante, né? Todo brasileiro tem direito à moradia, mas a gente tem uma desigualdade social abissal com várias pessoas morando nas ruas. E não há nessa Constituição que diz que todo mundo tem direito à moradia, à comida, à saúde, à educação, né? Não só não existe um tratamento isonômico, como também não existe esse tratamento isonômico com a oferta pela infraestrutura do país. Então, é uma crítica que a charge está fazendo, né? com relação a, por exemplo, educação pública e educação privada, convênios médicos e SUS e daí por diante. Outro exemplo de regra de justiça é a tirinha que aí causa o humor porque leva o literal, o denotativo, né? O literal e não o figurado, o conotativo em consideração. Sabe qual é o seu problema, senhor? Você precisa sorrir mais. Lembre-se de que um sorriso é uma carranca virada de cabeça para baixo. Sorriso. O que que ele faz? Ele manda o bobo da corte ficar, ele manda para o calabouço, ele prende o bobo da corte e ele prende de cabeça para baixo. Invertido, né? Virado de cabeça para baixo. E aí o outro preso pergunta para ele tá sorrindo de quê? É o literal que leva então a se pensar aí uma regra de justiça. Ah, é? Eu tenho que sorrir mais? Sorrir é ficar de ponta cabeça, então você vai falar de ponta cabeça. É a tentativa de isonambu. E outro é a ideia de rede social, né? uma família extremamente pobre, veja que essa rede que tá aí tá com remendo, né? E aí a fala do pai ou de um dos membros da família rede social aqui em casa é outra coisa, né? A gente poderia substituir por conectividade para pensar a educação hoje, né? Nesse momento que a gente tá de isolamento, né? Como é que a gente consegue, será que dá para ser isonômico, né? Se a gente pensar aqueles que têm condições de ter acessibilidade e outros que não têm, não dá para ser isonômico, né? Outro argumento baseado na, outro argumento quase lógico é o argumento do ridículo. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente defende o ridículo sem pensar e defende seriamente e o outro é que percebe esse ridículo e tira a sábado da gente. Então, a ridicularização é uma construção calcada em apelos e mentiras, né? Eu diria que, basicamente, vários discursos, tanto das redes sociais quanto lá do Chiqueirinho, do Jair Bolsonaro, ou mesmo em situações oficiais na ONU e em outros lugares em que ele se apresenta como chefe da nação, chefe de Estado, muitos dos seus argumentos são argumentos ridículos. Cloroquina salva, cura, né? Covid já tem cura, né? Tudo mentira. Elemento ridículo. E ele fala vociferando como se fosse verdade. E tem pessoas que não entendem o ridículo e acreditam nisso. para isso, eu trouxe um exemplo aqui, bastante interessante, do Sapo, em que ele diz, o senhor Sapo perdeu a eleição depois que o senhor burro convenceu todo mundo de que se o senhor Sapo se tornasse reitor, em breve a universidade inteira seria dirigida por Sapo. Eu posso pensar isso a partir da fábula, né? Esse trecho tem um quê, né? Ele flerta com o discurso da fábula, né? Como também Jorge Orwell faz na Revolução dos Bichos. Não é à toa que é Sapo e Burro os dois animais que aparecem aí. A gente já viu que o signo é sempre ideológico, que a linguagem em uso não é uma linguagem neutra. Então, não é à toa que são esses os animais que aparecem. Mas, eu posso, então, fazer por analogia, que é um outro argumento que a gente vai ver já já, né? Por analogia, eu posso pensar que essa fábula, essa ideia do mundo maravilhoso, do país de ponta, também é real. Então, está baseado num real, né? Qual real? Por exemplo, as eleições dos Estados Unidos em que o Trump não aceita de jeito nenhum a derrota para o Biden, né? Que acabou de acontecer e mesmo o Bolsonaro em 2018 que dizia se eu não ganhar é porque as eleições foram fraudadas, né? E não podemos deixar o, sei lá, o Haddad ganhar ou o PT ganhar porque, senão, na escola a gente vai ter mamadeira de piroca, a gente vai ter manipulação de clitóris, de bebês, a gente vai ter, enfim, todas as falácias que foram incutidas e que muita gente acreditou nelas e, inclusive, se posicionou por medo, né? Veja que é a intimidação, manipulação por intimidação, eu não posso, eu não quero ter determinadas coisas, mas elas são mentiras, não importa, por medo, eu tenho que votar naquele que vai me salvar, o burro da história. Né? Outro exemplo de ridículo aparece numa conversa que aqui é forjada, então, ela é de paz de conta, mas que a gente vê aparecendo nas redes, né? Que é a ideia dos preconceitos que estão aí, né? E vejam que a tentativa é de lógica, mas é incompatível. Ah, uma questão importante, eu estou falando de cada um dos argumentos separadamente por uma questão didática, mas esses argumentos não aparecem separados, então, eu posso usar esse como exemplo de ridículo e, ao mesmo tempo, ele também é um argumento incompatível, vejam lá, mulheres votando, você verá, já, já, eu posso substituir por logo, né? Já, já, os cães poderão também. O que que tem a ver as mulheres com os cães? Nada, mas para esse sujeito, ele está fazendo uma argumentação quase lógica, uma lógica retorcida e que é incompatível, né? Aí o outro responde, mas é, e ele continua, casamento gay, o próximo passo é legalizar a pedofilia, o que que tem a ver, né, o casamento gay com a pedofilia? E a resposta é sempre, mas é, e ele ainda continua, e, olha o adicional aí, né, o E é o mais, né, ele soma, e se o aborto, e se o aborto for legalizado? Vão legalizar o homicídio, Zé, né, o que que tem a ver o aborto com o homicídio? Na cabeça dele, tudo, porque o aborto é um tipo de homicídio, então ele tenta utilizar um argumento quase lógico, mas na verdade, esse argumento é ridículo e incompatível, porque contraditório. Aí a gente entra no grupo de argumentos ainda de convencimento, calcados no QI, né, então na razão, esses fundamentados ou baseados na estrutura de real. Quais são esses argumentos? Que grupo é esse? É o argumento por modelo ou antimodelo, pragmático, do desperdício, por exemplificação ou por analogia? Eu vou começar pelo por exemplificação, porque o por modelo ou antimodelo é um tipo de exemplificação, então ele é um desdobramento de exemplificação, então eu vou começar por ele, né, o argumento por exemplificação, ele é aquele que talvez os estudantes ou as pessoas em geral mais usem, que é a ilustração, né, o tipo assim que é muito usado, por exemplo, pelos adolescentes, né, o tempo todo aqui nessa aula, por exemplo, eu tô falando de cada argumento, defino, explico como ele é e entro com um exemplo pra demonstrar na prática, então a exemplificação é muito utilizada o tempo todo, o que não dá pra gente pensar é a construção de um discurso só por exemplificação, como único argumento ou como argumento base, ele entra como complementar de outros, de fato, para ilustrar aquilo que a gente tá defendendo, né, e um exemplo que eu trouxe aqui é o das redes sociais, né, desse quadrinho em que o menino tá entrando na sala de informática, tá tudo bem e ele leva um susto, tem um susto e ele vai pro banheiro e aí lá na sala de informática ele tá sendo gravado no banheiro, né, e aí depois ele diz preciso pedir ajuda pra alguém, ele pensa, e aí quando ele olha, olha, né, que vergonha, quero ir pra casa, e ir embaixo, e se fosse com você? Esse é um exemplo a partir do qual eu penso, e se fosse com você? Não crie, nem repasse mensagens e fotos para humilhar os seus colegas, isso não é brincadeira e pode machucar, respeito e educação também valem, também valem na internet, tô sem óculos, tá? É, eu trouxe esse, mas eu tava pensando quando tava colhendo os exemplos, né, pra montagem da aula, no quanto isso, o bullying aparece como uma prática cada vez mais inflamada nas redes sociais, e aí eu tava pensando muitas das vezes na exposição dos corpos femininos, o quanto que os meninos pedem como quase que uma aspas, prova de amor, né, isso ainda existe hoje, configurado de outra maneira, que as meninas deixem, deixem se filmar num ato íntimo, qualquer que seja ele, e depois espalham isso, e a gente fica sabendo de meninas, de famílias que têm que mudar de cidade, por exemplo, porque essa menina fica aspas falada, e aí o termo que eu tô usando é um termo que é do senso comum, e eu tô usando esse termo também pra gente pensar o signo ideológico, e por que que você tá falando isso? Porque os meninos não ficam falados, pros meninos eles são estimulados, isso é um ato heróico, porque eles são estimulados a ter vida sexual ativa, e as meninas não, né, elas têm que ser virgem, elas têm que se cuidar, e etc. Então, da mesma forma que aqui a questão é o ir ao banheiro, né, gravado, escondido, e repassado de maneira viral, como um bullying irresponsável e antiético, eu posso pensar a mesma coisa para as fotografias ou as filmagens de exposição, quaisquer que sejam elas, né, então, esse é um modelo, então, eu uso esse exemplo pra dizer não faça isso, por isso que eu tava dizendo que o modelo ou o antemodelo é um desdobramento do exemplo, né, e aí eu trouxe aqui uma fala do Bolsonaro que usa o Johnny Bravo como modelo, Marana, Juliana Arantes, Camilate, não lembro se teve mais alguém, acho que teve mais alguém, né, foram quatro alunas que montaram um trabalho numa disciplina minha minha e usaram esse enunciado pra pensar outras coisas, não argumentação, e eu tô trazendo aqui e dando os créditos a elas que fizeram um trabalho muito bom pra pensar essa questão. O quanto que, olha que interessante, o quanto que o Bolsonaro utiliza o Johnny Bravo e olha aqui a fotografia e o desenho tentando até imitar a própria cabeça, né, o ângulo e tudo mais do Johnny Bravo, então, esse, o Bolsonaro utiliza o Johnny Bravo como um exemplo e esse exemplo é um exemplo de modelo pra ele, modelo de homem, modelo de masculinidade, modelo de sujeito, no entanto, sem que ele consiga perceber, ele tá usando esse modelo que é, se a gente assiste o desenho, né, um antimodelo de masculinidade, porque no desenho o Johnny Bravo, ele é ridículo e o tom do desenho é o tom da ridicularização para a crítica de uma masculinidade tóxica que se acha o garanhão que não consegue ninguém, o cara que se acha completamente narcísico, musculoso, fortão, que acha que vai cuidar de tudo, ele se acha, mas ao se achar tanto, ele é desprezado por todos. Se ele tivesse, talvez, se tocado dessa ridicularização, dessa crítica que aparece no desenho, talvez ele não tivesse usado o Johnny Bravo como modelo, porque o Johnny Bravo sendo ridículo e ele dizendo que é o Johnny Bravo, ele está se autodesignando ridículo, então ele usa como modelo um antemodelo, nesse caso aqui a gente tem os dois num enunciado só, qual foi esse enunciado? Para a mídia, ele disse, a imprensa tem que entender que é o Johnny Bravo e olha só, em aposto, ele se autodesigna Johnny Bravo, que é o Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra. Então, quando ele diz isso, ele se, ele se, coloca como Johnny Bravo e ele não está se colocando como alguém ridículo, mas sim como um herói, como protagonista, como um mocinho, né, sem perceber que esse modelo que ele usa não caiu bem porque ele é uma sátira crítica de um modelo de masculinidade de homem que não é bem visto, né, seja pelas mulheres, seja em outras situações, o melhor amigo do Johnny Bravo é uma criança, o discurso dele é um discurso infantil, ele tem, inclusive, não só o narcisismo, mas como parte do narcisismo, uma vaidade extrema que beira o metrosexual, né, que beira a homossexualidade que o Bolsonaro tanto critica e acusa, né, então, olha que interessante, quando a gente começa a entender os enunciados no uso e os valores, né, a gente começa a interpretar os sentidos dos discursos e a gente começa a perceber que isso seria um lapso, o modelo é, na verdade, um antemodelo. Aí a gente entra no argumento pragmático, o argumento pragmático, ele parte de causa e consequência e ele é, como diz o nome, prático, do uso social, né, então, na tirinha que eu trouxe aí, né, várias minhocas e uma delas tá com uma câmera fotográfica na mão e ela diz, mas olha o olho dela e a boca, assustada, tem até aqueles tracinhos de espanto, né, e ela diz, olhem o passarinho, olhem vírgula, tem uma vírgula, né, olhem o passarinho e ela entra na terra, enquanto que as outras sorriem, como se ele estivesse dizendo, olha o passarinho pra fotografar e nisso passa o pássaro e pega as duas minhocas que estavam sorrindo, ele coloca a cabeça pra fora da terra e diz, eu avisei, né, interessante, porque o argumento pragmático, de novo, a falta do entendimento da língua leva a um equívoco, né, eu não entendi a vírgula e a pausa que ele dá no discurso, olhem, passarinho, cuidado, passarinho, atenção, passarinho, fujam, é isso que ele tá dizendo, no entanto, como eu tenho a máquina fotográfica na mão, os outros dois entendem, olhem o passarinho, sem pausa e sem prestar atenção na expressão facial da minhocas que diz, olhem o passarinho, que é de espanto e não de comemoração, de leveza, de alguém que tá tirando a fotografia, né, a causa e a consequência, eu avisei, a consequência é, foram, viraram comida de passarinho, né, morreram. O argumento de desperdício é aquele argumento que hoje em dia quando a gente pensa a sustentabilidade, a ecologia, quando a gente fala em desperdício, logo vem à mente desperdício de água, desperdício de energia, desperdício de alimento, mas os desperdícios, eles são de várias ordens, então aqui eu trouxe, por exemplo, dois, duas ilustrações que consideram os desperdícios de, por exemplo, gastos públicos, né, então a primeira, o primeiro exemplo é uma torneira aberta com a água indo pro ralo, mas na torneira o que tá saindo ali não é exatamente água, tá escrito dinheiro público, e aí eu posso pensar em que esse dinheiro público tá indo pro ralo? Pra mim, do meu ponto de vista, não é com os auxílios emergenciais, por exemplo, pra parcela da população mais vulnerável, e sim quando se tira e se desvia da educação um número gigantesco, um paloro, né, uma verba gigantesca pra colocar nas propagandas do governo, isso pra mim, ou as grandes fortunas que não são taxadas, pra mim tá aí o desperdício do dinheiro público. E aí uma outra charge embaixo que também vai se relacionar com essa mesma temática, em que numa loja atendendo, a pessoa vai pagar as suas compras e a atendente diz dinheiro, débito ou crédito? E a resposta é propina da Odebrecht. E essa tirinha, eu tirei essa charge, é da época lá da Lava Jato, né, em que a gente via muito o discurso da propina e da corrupção aparecendo como um gasto público de desperdício. Argumento por analogia, a gente usa muito, analogia é comparação, né, então eu uso uma situação e comparo com uma outra que eu digo ser análoga, semelhante. Então, um exemplo, né, Jorge, que é o parafuso da tirinha, Jorge seria um ótimo parafuso, mas o receio, então vários pregos falando sobre o parafuso e ele querendo ser igual aos outros, querendo ser prego e não parafuso, então o receio fez dele um péssimo prego. Ele poderia ser um ótimo parafuso, mas ele não cumpriu a função dele, ouvindo os boatos e com os boatos ele teve medo e aí o medo fez dele um péssimo prego. Interessante a gente pensar a analogia, né, entre prego e parafuso, que estão aí de maneira figurada, com sujeitos que têm determinadas, têm tudo para acender e ficam preocupados com o que o outro vai dizer, e aí mudam a sua essência para agradar a sociedade, os prévios. E o outro atira de baixo, a sonda Fênix detectou queda de neve em Marte, uma notícia de jornal. Aí o comentário, e se vier a surgir vida, tal tal como sucedeu na Terra. E aí o balconista do bar responde, bem, eu diria que dentro de uns milhões de anos é provável que Marte esteja mergulhada numa crise financeira. Olha a analogia, tal como, tal qual, tá aí marcada a analogia, né, semelhante a, e aí a semelhança para um é a vida humana e para o outro é o que a vida humana faz no sistema capitalista, crise financeira. Aí a gente entra finalmente nas técnicas de persuasão. As técnicas de persuasão que levam em consideração aqueles elementos de manipulação, né, mais fortemente, não que os de convencimento não usem, que são, relembrando, sedução, tentação, como manipulações positivas, provocação e intimidação, como manipulações negativas. Não é que é negativo porque é ruim, é porque mobiliza, né, uma essência diferente, tá? As técnicas de persuasão, como eu também já tinha dito, elas levam em consideração o que é o coeficiente emocional e são elas que vão junto, nunca é separado, nunca é um argumento só, os nossos discursos, eles têm muitos, esses argumentos se entrelaçam, convencimento e persuasão caminham de mãos dadas, a gente tem muitas das vezes um mesmo argumento servindo para várias categorias diferentes, eu posso ilustrar como de vários tipos distintos, então, só lembrando, estou separando por uma questão didática para explicar para vocês um por um, não significa que vai aparecer assim, um por um em cada enunciado, tá? Ele leva em consideração essas técnicas, né, a persuasão, ela leva em consideração as hierarquias de valor, os lugares, né, que a gente chama de lugar de quantidade, lugar de qualidade, lugar de ordem, lugar de essência, lugar de pessoa e lugar do existente. Essas nomenclaturas que eu estou usando para os argumentos, eu estou usando baseada no livro do professor Antônio Soares Abreu, por isso eu dei o nome de arte de argumentar, entre aspas, porque é o título do livro dele. Não significa que eu só esteja baseada nele, né, como eu disse também, mas eu, os nomes e os tipos eu estou tirando de lá. Então, vamos ver cada um desses lugares, né, quando a gente pensa o lugar de quantidade, a gente leva em consideração os, as vantagens, né, então o primeiro a fazer tal coisa, as muitas razões, e aí eu trouxe alguns exemplos, vou tirar um pouquinho aqui o PowerPoint, para colocar para vocês os exemplos que eu trouxe da Colgate e da Coca-Cola. Ok, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo e se dá certo do YouTube deixar a gente visualizar. vamos lá. Então, esse é da Colgate Total 12, veja, esse 12 já é quantitativo, 12 horas de proteção e 12, proteção de 12 elementos, né, então ele se propagando o comercial da Colgate Total 12, não só o seu nome, mas já no seu nome, se é marcado pelas vantagens, eu vou usar a Colgate Total 12 e não outra, ou eu vou pagar mais caro por ela, e a persuasão. O que você paga por essa pasta? Porque ela me, ela me protege por 12 horas, porque ela me previne de 12 doenças odontológicas, então vamos ver como isso é dito na propaganda oficial. Uma pergunta, você acha que sua boca está saudável? Hum, sim. Vamos fazer um teste? Tá bom. Isso mostra as bactérias, sua boca poderia estar mais saudável. Mas eu acabei de escovar os dentes. Escove com algo avançado, com Colgate Total 12, que protege por até 12 horas contra 12 problemas, deixando sua boca mais saudável. Usou o Colgate Total 12? Usei. Sua boca está muito mais saudável. Nossa! Colgate Total 12, 12 horas de proteção para uma boca mais saudável. Colgate é a marca número um em recomendação dos dentistas. É interessante, né, a gente pensar que isso não vai aparecer apenas na marca, mas veja que vem da boca de um sujeito que é o, alguém da, da saúde. Isso é importante, né? Não sou eu que não entendo nada, que vou dizer, olha, ela é melhor por isso, assim, assim, assim. Tem o discurso da cientificidade, então veja que o lugar de quantidade persuasivo, ele está acoplado, ele aparece junto com os dados estatísticos quase lógicos, né? A lógica da ciência, os dados, a comprovação científica, esse sujeito que está aí de jaleco para mostrar que é da área da saúde. Isso tudo também considera, é o orador que se coloca para o auditório público da propaganda, né, como alguém crível, como alguém que é discurso de autoridade, né? Ele usa esse lugar da autoridade, que é o lugar da qualidade, para pensar junto a quantidade de benefícios da paz. Não é qualquer um falando isso, tá? Então, isso também é importante. O outro exemplo é o exemplo da Coca-Cola que eu trouxe e eu trouxe duas propagandas, uma que foi a primeira e depois a versão de 2020. Vamos ver. da Coca-Cola Amém. Amém. Eu trouxe esse, apesar dele estar especificamente falando de Portugal, por exemplo, para a gente pensar aqui na quantidade, tá? Então, vejam que aquilo que está sendo colocado no discurso verbal como negativo não tem quantidade para alguns, enquanto muitos, né? E ele começa sempre o discurso, é a primeira parte. Enquanto muitos, ou para cada, existem, aí vem o número, 120, 38 milhões, 8 não sei o quê, e aí vem as ações positivas. As ações positivas são quantitativas e são marcadas quantitativamente. Isso é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Exatamente porque é aquilo que eu quero que fique na cabeça do espectador, né? Agora eu vou colocar a versão feita em 2020 para a gente ver a partir da pandemia. E agora? E aí? Bem, a gente. Vocês perceberam que interessante que a Coca-Cola, nessa releitura, na recriação, ela não parte do argumento de quantidade, ela parte do argumento de qualidade. Não existe nenhum número ali, mas as ações positivas. É isso que junta as duas propagandas, né? A ideia da positividade, que é uma ideia muito explorada pela Coca-Cola em diversas campanhas de vários momentos históricos, tá? Vou voltar aqui o PowerPoint para a gente continuar. Deixa eu ver se estão visualizando, se está tudo ok. Vou colocar em... Aqui. Ok. Então, veja, a questão do lugar de quantidade. Bom, se tem tantos benefícios, então eu vou consumir, seja o Bogat, seja a Coca-Cola, seja qualquer produto, né? Enquanto depois, quando a gente pensa o lugar de qualidade, o lugar de qualidade é inversamente proporcional ao lugar de quantidade. Enquanto o lugar de quantidade vai pensar, os inúmeros benefícios, positividade, etc, etc, foram os exemplos que eu dei, né? O lugar de qualidade vai pensar a singularidade, a exclusividade, a raridade, a unicidade. Então, por exemplo, quando eu pego um cartão da Credicard, que está escrito lá, Credicard Exclusive, e esse especificamente é o Credicard Gold, ouro, né, Exclusive, isso faz com que eu me sinta... Olha só como é persuasivo, né? Olha só como vai mexer com a emoção. Faz com que eu me sinta exclusivo, VIP. Faz com que eu me sinta único, importante, o status social maior, etc. Mesmo que isso seja uma palácia, né? Porque isso é utilizado para... Tem a ver com o valor que você ganha, qualquer um que pode ter esse cartão, né? Tem a ver com o seu salário, então, a que grupo social você pertence. Tem a ver com a anuidade do cartão, que também passa a ser mais cara, mas aí você paga pela exclusividade, você não paga mais pela quantidade de benefícios. Mas aqui também, para ele te mostrar que você é exclusivo, se você pegar, entrar na Credicard para olhar, ele vai dizer quais as vantagens que você tem. A cada tantos dólares gasto, você tem vantagem com passagem aérea, tantas milhas. Então, tem uma série de vantagens quantitativas, mas o que pega, o que fica, o que leva à persuasão é a raridade, a exclusividade que está impressa já no próprio plástico do cartão de crédito. Da mesma forma, eu posso pensar quando eu tenho lá uma propaganda da ONU em que aparece o que está escrito aí, né? Seja um dos primeiros a experimentar o melhor ONU dos últimos tempos. Além de você ser um dos primeiros, olha a ideia de quantidade que está aí, um dos primeiros é a competitividade, é a quantidade, né? O melhor, o melhor de todos. Você é um dos primeiros, para ser o melhor, você vai usar o melhor produto. Aquele que é o melhor de todos os tempos. A qualidade, a singularidade. O, e não um, né? Definido aí, o artigo definido é importante, né? E veja que eles estão acoplados. Tanto na Creditar quanto no ONU, a gente tem quantidade e qualidade. A diferença é que aqui, o que vai mover o sujeito a comprar os produtos, e eu estou falando da compra porque eu estou trazendo propagandas como exemplo, poderia ser qualquer outro gênero, é a singularidade, é a qualidade. Da mesma forma, quando a gente pensa a propaganda da Helmans, que vai colocar aí um tubo, que ainda que não tenha o nome, a gente sabe de que marca é, né? E aí ele vai colocar ketchup adossado somente com mel, e veja que somente com mel está maior, a letra está em destaque. Aí, e não só porque está de um tamanho maior, como está de outra cor, que é a cor do ketchup vermelho, né? Ketchup adossado somente com mel, só Helmans faz. E aí você tem na frente dos dois tubos, um cheio de açúcar, e outro com um pouquinho de mel, né? E aí você vai prezar pela qualidade. O que você quer? Qual é o melhor? Primeiro, só Helmans faz, é a singularidade, a peculiaridade, a exclusividade, né? É a singularidade, a importância. Ao mesmo tempo, tem aí a questão da saúde, quando você tem um monte de cubinhos de açúcar na frente da outra marca, ou do outro ketchup. E aí você vai pensar, é melhor, Helmans, é melhor pela qualidade, porque é mais saudável, e também porque é o único que faz isso. Então eu não vou nem pensar, eu vou lá e pego Helmans, tá? Esse é um elemento importante. Veja que a persuasão, quando a gente entra na persuasão, a gente também entrou nos elementos de propaganda. Os elementos de convencimento, eles são muito usados pelo jornalismo, pelo discurso científico, e os elementos de persuasão são muito explorados pela propaganda. Por isso eu estou usando esses gêneros, tá? Aí a gente entra depois do lugar de quantidade, depois do lugar de qualidade, no lugar de ordem. O lugar de ordem é o lugar da hierarquia. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, nas famílias, que o filho mais velho tem maior prerrogativa. Dentre os irmãos, o irmão mais velho dizendo, mas eu cheguei primeiro, eu tenho mais direito. A gente sabe que não é assim, que isso é muito relativo. Eu, como caçula, falo, pera lá que não é bem assim, né? Mas é só um exemplo para a gente pensar essa hierarquia. A hierarquia do precedente. O lugar de ordem é um lugar hierárquico. É isso que eu estou dizendo. O que veio primeiro, tá? E aí os dois exemplos que eu trago são um, da evolução, né? Da espécie, do chimpanzé, do macaco ao homem, com o pau de selfie, dizendo, né? Na selfie que está gravando, o Brasil que eu quero é aquele lá do começo, né? Então, a evolução e a involução, se eu assim quiser chamar, né? Colocada aí de uma maneira crítica como lugar hierárquico. Quem veio primeiro? Será que o que a gente tem é mesmo uma evolução? Evolução em que sentido? Enfim, dá para a gente questionar. É só para a gente pensar essa hierarquia, né? E o outro é um quadrinho que diz, que é uma propaganda aí de um canal do YouTube que diz os melhores vídeos do 5 alguma coisa sobre YouTube, né? Então, os 5 melhores. Ah, é muito comum os rankings, por exemplo, né? Nas playlists, a gente vê. Está no Trend Topics do Twitter, ou os 12 melhores filmes de não sei o quê. Lugar de hierarquia, tá? Os oito maiores líderes. Eu vou falar dos líderes já já, mas quando a gente está pensando o número é quantitativo, mas também é no lugar, no lugar, né? Da evolução hierárquica. E aí eu entrei, eu falei, vou falar deles e está aqui. O lugar de essência. O lugar de essência é o lugar do sujeito, o lugar do ser, né? Em que as pessoas, os sujeitos, aparecem como modelo. Olha só como é que tem relação um argumento com o outro, né? Esses sujeitos aparecem como modelo e eles são, de certa forma, ícones, exemplos, né? Para algumas coisas. Aqui eu trouxe quatro líderes considerados maiores líderes da humanidade, entre outros. Sem outros, eu escolhi esses aqui. Falei quatro? Não, são cinco. Einstein. Martin Luther King. Esqueci o nome. Gente, veio na minha boca e saiu. Vou pular. Gandhi e Cristo, né? Mandela. Mandela, Gandhi e Cristo. E aí, quando eu trouxe esses ícones aqui, eu estou pensando o lugar que eles ocupam na humanidade. Então, essas pessoas também levam em consideração o lugar de autoridade, né? O argumento de autoridade, eles são essa autoridade, né? Citação que a gente usa quando a gente pega a frase de alguém famoso, ou que a gente preza e que a gente acha que é importante, é o discurso que vai levar em consideração o argumento de autoridade que tem a ver ou não com o lugar de essência e também com o lugar de qualidade e de quantidade. Um está relacionado com o outro. E o lugar de pessoa. Qual é o lugar de pessoa? Ah, o lugar de pessoa. Vejam que eu trouxe aqui para vocês vários links de vários vídeos para a gente pensar a construção da pessoa. Eu vou pegar um só, mas eu vou mandar para vocês esse PowerPoint. Depois, como tem os links, vocês podem assistir a todos, né? Cada um desses outros, eu até pulei uma linha aqui, deixei um espaço, né? Para a gente pensar que cada um de menos de 15 segundos, é um comercial da Natura, vai falar de tipos, ou de estereótipos, ou de rótulo, como ela chama, o nome da campanha é rótulos, né? De mulheres, né? Frágil, mal resolvida, durona, brava, insegura, certinha, careta, inconstante, irritada, metida, delicada, previsível, histérica, exagerada. São esses os tipos de pessoas ou de mulheres que a Natura vai querer romper com esses estereótipos, romper com esses rótulos, né? A partir da campanha que ela cria, com mulheres com vários corpos diferentes, de vários lugares diferentes, ela também lança a hashtag sou mais que um rótulo. E aí eu vou colocar a propaganda oficial, a primeira que surgiu na campanha, e depois vocês veem cada uma delas, tá bom? Ok, vamos lá. Deixa eu ver se o YouTube me ajuda. Tá aberto aqui também. Ser mulher é ter que desafiar rótulos. Mas somos muito mais do que uma definição. Somos mutáveis. Somos muitas. Nunca uma! Natura todo dia nos acompanha de perto. E sabe que se mudamos, a nossa pele também muda. Por isso, preparou um grande lançamento. Uma linha de produtos pra essa pele, que é igual a gente. Vive mudando. Não cabe nunca no único rótulo. Por que que essa propaganda é uma propaganda que considera a pessoa, o lugar de pessoa? Vejam que a Natura aparece, o logo no final, nas falas delas, num determinado momento, elas dizem, a Natura nos acompanha e sabe que... Mas não é a Natura o que fica. O produto não está em primeiro lugar. O produto está em segundo lugar, como pano de fundo, porque a mulher, as mulheres, os seres, as características de multiplicidade, de pluralidade do ser feminino, não são únicas, não são rótulos, não cabe, não rótulo. Somos muitas, nunca única, nunca uma. Nunca única, não. Nunca uma. Está pensando a qualidade, mas também está pensando essa qualidade de mulheres como qualidade da diversidade de produtos. Os cremes para as diversas peles. Só que ela não foca, ela poderia, por exemplo, simplesmente focar no produto. Se ela assim o fizesse, ela não estaria considerando o argumento, o lugar de pessoa, mas seria o lugar do produto. E, para falar do produto, ela utiliza o lugar de pessoa como uma das formas retóricas de se pensar a argumentação e a persuasão que vai levar o consumidor, por exemplo, ou não, a consumir, a comprar aquele produto da nature. Eu não estou aqui dizendo se isso é bom, se isso é ruim, não sou eu que avalio. Eu estou aqui colocando como esse discurso se estruturou, se estruturou no lugar de pessoa. E, por fim, o lugar do existente. O lugar do existente é o lugar daquilo que já existe, é aquilo que abre brecha. No discurso jurídico, a gente pode falar em jurisprudência ou o precedente, abrir o precedente, já aconteceu e eu, então, uso aquilo que aconteceu para fazer a mesma coisa, pensando no princípio de isonomia, lembra do outro argumento, ou, então, é aquilo que eu não quero voltar para aquele lugar. Os exemplos que eu trouxe aqui são do movimento Ele Não, que aconteceu em 2018, que pensa um lugar que existiu e que eu não quero voltar, porque eu prefiro o lugar existente agora. Ele Não, porque defende a tortura. Eu não quero a tortura agora. Agora não existe a tortura, ela já existiu, eu não quero que ela volte. Ele Não, e esse Ele Não aí com a cara do Hitler, Ele Não, não ao nazismo, eu não quero o nazismo, né? Ditadura não está mais, Ele Não. Eu quero a democracia, o lugar do existente democrático e não o lugar daquele que já foi, que é o regime ditatorial. São alguns exemplos apenas para a gente pensar. E aí fica a questão que eu quero que a gente pense, que vocês me respondam, a partir de tudo isso que eu falei, afinal de contas, o que é argumentar. Argumentar, para mim, e desse ponto de vista que a gente está olhando da filosofia da linguagem, é defender ideias, é defender ideias com debate, com argumentos, não na porrada, não na arma, não na gritaria, né? Mas pensando exatamente como é que eu vou alterar o outro e ao mesmo tempo também ser alterada por esse outro. Aqui tem algumas poucas referências sobre isso que eu falei, eu mando esse PowerPoint para vocês e as dúvidas a gente pode tirar na própria aula ou vocês podem, como eu vou colocar no Classroom, né? Essa aula que eu estou gravando aqui e o PowerPoint, se vocês quiserem, a gente pode ir conversando por lá. Eu espero que tenha dado para entender e que essa arte de argumentar, que pode parecer pelos nomes, pelos argumentos que eu fui elencando um a um, talvez até difíceis, entre aspas, mas ela existe na nossa vida o tempo todo. O tempo todo a gente argumenta, em todas as situações, cotidianamente. Então, vamos parar de ter medo da dissertação, vamos parar de ter medo da argumentação, que é, inclusive, o que nos faz, de alguma forma, dentre outras, pensar e nos expressar no mundo. Tá certo? Muito obrigada.